salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo mais um vídeo do bololô autogiro e hoje a gente vai apresentar pra vocês o projeto do canal, vai revelar o projeto pra lá? pra nós e pra galera? então é isso aí rapaziada, bora pro vídeo e aí Cauê, projetão top, monstro? é, tudo meio que... mais ou menos tudo meio que mais ou menos? tudo meio a boca esse projeto aqui é o do nego bala, tá ali em cima, né? ele tava dando uma olhada aí, eu... ele tava dando uma espiada? então tá, esse daqui é o seu projeto mas ele não vai ver isso aqui não, eles vão bloquear ele lá, né? tá, se quiser, é só ele não vir, ele tá lá na máquina de comando, fazer um comando lá, deixa ele lá, a gente tá vendo ela gravar aqui então beleza, pode falar aí você tem um big block, não tem? eu tenho porque se colocar um... você abrir um cilindro pra colocar um cilindro... é, todo mundo vai ter que ser, no caso do neguinho ali já é feito um camisamento também vamos começar com a pistão então vai pistão 79 pistão o quê? 79 que porra é essa, mano? ai, oh, mano, oh tá aqui oh essa carro da vela andando aqui é vai aí, mano oh rapaz, começou na hora que falou, pistão 79, começou... não cai tudo ali ah cara, vai vir tudo de panelão, velho você viu o pistão o quê, neguinho? você escutou o pistão? deixa ele ver, deixa ele ver, deixa ele ver é, então vai não, só não fica ganhando muito não, se... não vai, pode ganhar vai, vai, vai o segredo é... vai pro bloco, vai pro bloco ó, a moção 79, daqui é uns 293 de... twister lá, sabe? twister, certo e aqui no 17 já montei um desses, ficou bom, hein? é aí, se você põe camisar um cilindro pra esse pistão aí vai quando é isso aqui, ó fura, tá vendo? fura, é fura tudo a camisa fura a letra aí como nós não tem um cilindro big block aqui você tem, mas... é, eu tenho um ali que foi ganhado então, vamos fazer um big block pra mim aqui, ó você vai fazer um big block caseiro vou aqui, ó abrir tudo tem um bloco copão de alumínio vou colocar aqui, ó pá vou soldar aqui, ó solda aqui solda embaixo solda embaixo abre ele e depois... em camisa prensa a camisa certo tá é beleza tá, cabeçote é um cabeçote, eu peguei um casco velho ali, ó certo só pra mim poder prensar a sede eu mesmo vou bater a sede, os guias, tudo aqui vou encher aqui, fazer uns reforços aqui uns bagulheiros aqui e vou usar essas válvulas aqui, ó eita porra eu fiquei com medo, hein, doido não, o tamanho é... não importa, é válvula grande tamanho não importa, o tamanho você não vai revelar o tamanho não, o tamanho não precisa ninguém vai pôr a minguim nem nada e o comando eu vou... eu peguei um eixo bruto ali, né ó é um eixo bruto sem acabar e você vai fazer um eixo bruto isso, agora eu vou fazer um comando aqui pra poder tocar rapai do ceu coi, oi, negui e vou usar uma vielinha, tamanho original pro tamanho originalzinho mesmo posso mostrar os making of aqui rapidinho? posso pode, aqui ó ha 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 você querendo um lanchão, mano cara, velho olha aqui esse é o seu almoço esse aí é o lanche da pracinha, né? esse é o so Miguel, ó o so Miguel, eu quero passar o Miguel o salve lá porque todo vez em michael É isso ai meu projeto não tem nada de muita coisa Então tá, motor de 150, quer que seu motor? Não, não é isso ai Motor de 150 é o motor aqui ó Não tem nada de muita coisa Só aqui ó Eu vou ir de bis Você vai de bis É, vai ser uma bis Então eu to adaptando aqui o projeto dele Tô adaptando o motor de 150 Aqui ó, peguei um casco velho Ele só podia fazer a... A... Só pra fazer a... A centralização ali Vamos fazer esse carro Certo Esse motor aqui é um casco só pra... É só um casco só Só o motor que ele vai montar mesmo Aquele ali rapaziada ó Aquele motor ali Certo? Vai ser... É um motor sem curso Não vai ter curso? Não, sem curso É 79 seco 79 seco Não... O meu eu ia montar seco Eu só não vou montar seco porque a minha biela Eu vou usar uma biela grande Depois que eu for revelar o projeto Aí, sua biela Essa biela velha aqui ó Vou dar uma jateadinha nela ali Porque ela tava toda enferrujada Vai ser tudo peça Vai ser ela mesmo Pena 17? Pena 17 E a sua biela é o que? 18 A sua pene 18? Mentira! É a mesma biela rapaziada É a mesma biela Rapaziada Lembrando que... Esse projeto aqui Não... Não... Não dá pra pegar as coisas que tem aqui É coisa usada Rapaziada Tem aquela foto matada Só ele vai recuperar O Neki já O motor que ele tinha ali Ele vai só colocar a camisa E vai dar um ajuste nas peças Então não é nada de novo É... A gente não tá comprando isso no dinheiro a ontem De você Ah... Não eu nem tinha comprado As minhas peças não Nossa... O kit custa... Uma... Não dá uma alta aqui 300 não 300 cruzeiro O do 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 rico Gosto... Gosto dos 300 mil Por que? Só no cilindro roubar Que é 1200 reais Com questão de... Ah... É cara... Eu vou revelar o meu projeto No próximo vídeo rapaziada Hoje é projeto do Cauê Eu não tenho culpa Mas eu não tenho culpa Eu tinha comprado essas peças É... Ele é o monote quebrado Então não tem todo desconto Ele dá o desconto? Tem o desconto O duro do monote quebrado É perder pras peças E ai moia Como que é... É... Usadinho do Bom Usadinho do Bom Usadinha do bão Biela usadinha do bão Ó lixado aqui já Já é tirado Comandão Que camisão de alumínio mano, camisa bonita Mas afinal eu quero saber Pra que que você trouxe o patinho daqui ó Ah eu ia medir tudo aqui mas essa daqui Pode medir, pode medir Faz o medimento mano Faz o medimento aí Vou mostrar o comando O comando aqui não tá acabado Comando aqui ó Comando esse aqui neguinho, não assusta não Seis Entendeu? Seis, tá ótimo Tá ótimo E essa camisona jegue aqui É a camisa que eu vou usar pra poder Mas que é de CB300 né? Não, é uma camisa, outra camisinha Cilindrão aqui Cilindrão imatado, abri ele mais um pouco Pra poder prestar isso Você não tem um desses já soldado já? Lá você tem um desses Tem mas é... Então aí se o pessoal quiser ver isso aí tem que ler no Instagram Você não quer antecipar e mostrar pros caras como que vai ficar? Aí depois pra eles ir assistindo o passo a passo Não, lá tem o passo a passo Então rapaziada, vai ter que... Pra ver toda a sua montagem vai tá na onde que é? No Instagram E o do Neguinho também vai tá na onde? Aqui 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 ou aqui? Aqui ou aqui? Então tá, aqui o Instagram? Beleza então Tá o Instagram do Neguinho, Instagram do Cauê que vocês viram Como que vai ser a adaptação também do motor Isso aí rapaziada e segue que vai tá tudo no Instagram É adaptamento Adaptamento Adaptamento, medimento Você já fez o medimento aí? Não, eu fiz o medimento aqui já Faz o medimento das válvulas lá só pro pessoal Só pro pessoal saber É válvula grande, válvula grande Deixa eu ver na minha mão, posso ver na minha mão? Não, eu não vou medir não Coloca a válvula aqui dentro Eu não vou medir não, deixa eu ver na minha mão Coloca a válvula aqui ó Não, você acha que eu sou bobo rapaz? Coloca na onde? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Coloca qual que é, Neguinho Só tenta colocar a válvula aqui dentro Não, mano, você acha que eu sou bobo? Tenta pra nós ver Móvel de admissão, hein Essa admissão? É The Escape rapaz É The Escape! Beleza rapaziada Tipo assim, a gente tá tudo montando pro resto Tudo junto Mas tipo assim Isso aqui é um pouquinho de segredinho Não pode mostrar tudo Porque um pouco é segredo também Ele vai ter a experiência dele Que ele usou na vida inteira dele O Neguinho vai ter o que ele aprendeu ao longo do tempo O longo do tempo Que não tem tempo sei não E eu vou ter o que eu aprendi ao longo do tempo Tipo assim, desde quando eu comecei a mexer com moto Não, assim Você vai pôr o seu motor O seu conhecimento É um pouco ótimo só E tipo assim Vai ser cada um vai ter um projeto Porém tem um limite de valor Às vezes a gente acredita em outras coisas Só que a gente não tem recurso pra aquelas outras coisas É, eu vou fazer o que eu acredito que vai correr A gente vai usar o que tem A gente vai usar o melhor do que tem É, isso ai rapaziada Então Esses vídeos que vocês estão vendo aqui É só revelando o projeto Vai ter depois as montagens Vai ter as montagens Vai tudo E eu quero mostrar Tipo, você não precisa revelar a taxa que você vai usar Mas tipo assim Cada um vai ter um projeto Eu acho que tipo assim Ninguém vai copiar o projeto do outro, entendeu? É, esse cara tá ligido também Pelo que eu tô vendo Cada um vai ter uma medida de pistão O meu pistão já não vai ser igual ao do 6,2 É Então não tem como Tipo você falar assim Ah, eu vou usar 13 de taxa E o neguinho querer usar 13 também Não, né Tipo assim, a configuração é dele Então não tem problema de mostrar Cada configuração requer um pouco mais de O neguinho já revelou Que é a cabeça do original O modelo O meu Eu não vou usar essas válvuletas também Vai ser Provavelmente a cabeça do original Válvula pequena Válvula, mostra a admissão ai Aí Válvula, admissão Rapaz Essa aqui É admissão, meu É admissão de 150 É Ó, pô lá, pô lá não escape É Ó a grossura Ó a grossura É a válvula de carro É a válvula de carro Ah, mas tem que ver todos os conjuntos trabalhando juntos, né Quando põe Ó, eu aprendi uma coisa na minha vida Que quando põe muita coisa, mano É difícil de fazer girar É difícil Agora quando você mexe pouquinha coisa Corre mais Mas é Eu Eu acho que eu consigo funcionar isso aqui Eu acho Se eu puder também O meu Eu vou falar Eu vou dar Ó, o meu projeto É quase parecido com o seu Mas não é Rapaz Não tem nada O que é, mano Cada dia esse cara fala uma coisa Ó É dois motores iguais Mas é diferente Ó Não é igual não Saiu uma revista uma vez que eu li E a capa da revista era assim, ó Nada tão diferente quanto dois motores iguais É Então Pode montar igualzinho, mano Pelo que eu tô vendo aqui, ó Eu vou falar a verdade Eu acho que em cilindrada O meu motor vai ser com maior cilindrada Mas não vai ser o que vai ter pistão maior É que eu vou andar com um... Não bastante, mas eu vou andar com mais que o seu Só que porém a pistão menor que o seu Eu não vou passar lá É o que eu tô fazendo É o que eu tô fazendo Lá dentro do atleta Que susto, mano Rapaz do céu Tô pegando fogo lá Que susto Que susto Ô, ô Pedro Chega aí, Pedro Tá, batendo os meus Oi, gente Ó, rapaziada A gente tá com a visita do Pedrão aí, ó Salve, salve, galera Vem Deixa o seu Instagram pra galera seguir aí Ó, vai aparecer aí, ó Aí, ó Instagram Instagram aí do Pedrão aí, rapaziada O que você acha do Bololo aqui entre nós três? Eu, o Neguinho e o Cauê O negócio vai ser pegada, hein, velho Vai ser três motores diferentes, porém força livre Mas porém, tipo assim, meio que puxado um com o outro ali Vai ser três motos diferentes também, hein É Vai ser uma fan, um ML e uma bis É, três chassi diferentes Três chassi, três chassi diferentes Vai ser três chassi diferentes Vai ser três chassi diferentes Vai ser três chassi diferentes, doido Vai ser três chassi diferentes, doido É, eu só quero ver, mano Ó, eu acho, na minha opinião, não é puxar um saco não Então a bicha tá na vantagem Por que que tá na vantagem? Ah, mano, a bicha é carenada A bicha é mais baixa Ah, é a mesma coisa, colocar um motor de twister numa bicicleta Eu vou pegar, eu vou pegar A bicha é de Ribeirão Preto, traz presente, neguinho Pra lá ninguém dá nada, né Aí, ó Rapaziada, é o seguinte, ó Chega aí, neguinho Ó, rapaziada Ó, rapaziada, ó O cara deu seu gostinho, vou fazer o quê? Ó, vou lembrar aqui, ó Eu tenho uma caixa postal Certo? Tá esquecendo a caixa postal Quem quiser mandar algum presente pra esse bologô, mano Aí 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 Não é um presente pra esse bologô Ah, não Não é um segredo Agora que eu ganhei mesmo Ó, a bicha, presta atenção A bicha, pra fazer assim, ó Vamos lá, vamos lá no ombro Vai pro lugar Vai lá Vai lá Vai empurrar O problema é essa... Essa... M-Rap, né Vai empurrar Vai empurrar Rapaziada, a caixa postal vai tá aqui Quem quiser mandar um presente pra nós, mano Envia na caixa postal lá É Pra mim, que tal Eu, pro Ney Mas de onde você pegar o nosso presente? Manda um abraço, ó Manda já escrito no É, senão ele pega pra ele, hein Ele pega mesmo Mandar um abraço aí pro Guga Rapaziada, o Guga mandou vários presentinhos pra nós aí E vai tá... Eu vou tomar um vídeo pra você Vai tá aparecendo aí na tela, Daniel É, deixa tá aqui na tela É, deixa tá aqui na tela Rapaziada Guga é da... DMT Race Beleza? Então, fica ligado aí no bololô Que o bagulho vai ser louco Vai ser tempo Vai sair muita treta aí Beleza? É nóis Até o próximo vídeo E amizade é um carai Tchau 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 Tchau